Desliga a farol do carrinho Nossa, não é que eu esqueci de ligar Normalmente eu não li É por causa da poeira Tem que andar com o farol bem alto, né? É verdade Filho das flores, olha que coisa boa Olha só o homem lá do Goiás Tem um amigo lá em Goiás Eu sou de Roraima Eu dou uma volta na América do Sul por ano Eu sou de Roraima e vou até o Shuaia É mesmo? Na Kombizinha? Todo ano Quanto tempo gasta? Um ano Cara Olha aqui Esse aqui é o Brandão da Lua Da caminhonete da D10 81 que está ali atrás E eu saio Chego em Roraima, paro Pego uma carreta Viajo para a Venezuela uns dois, três meses Levanto um dinherozinho, ajeito ela E dou o seu voto Tá vendo aí que legal Seja bem-vindo aqui ao nosso acampamento Tá? Ah, posso, bom, bom Vamos chegar E a esposa desse aqui já gritou Coloca água no feijão Já vai almoçar com a gente aqui Então olha só Isso é excelente, cara Olha aí E um microfone Poxa, cara Um pra cada um Aê Rapaz, dá licença Dá uma olhada Olha aí, cara Toda bacaninha Olha também Dessa cama aqui A cama é ajeitada Rapaz Aí o cara dorme gostoso Ei, garoto É, porque uma das coisas do cara que viaja É dormir bem, né? O cara dormindo bem Olha aí a caixa de coisa aqui em cima Aí quando eu dou carona A galera acostuma a uma barraca Como a 319 é perigosa É Em algum lugar Eles armo em cima Ah, é, né? Essa viagem é a única Todo ano eu passo Só que eu passo no inverno Esse ano que eu decidi Passar no verão Foi, é? É Eu prefiro o inverno Sim O negócio do inverno O inverno tu faz amigo Olha, é verdade É uma poeira Verdade Tá vendo aí, Clóvis? No inverno faz amigo Gostei dessa frase aí Aqui, nós já cruzamos aqui no inverno Que é algumas vezes É Eu tenho que ir pra onde? Pra nós ir até aqui Talvez lá, até Manaus Ah, achei que são de onde? Olha o Brondônia Ah Ele lá é de São Paulo Eu sou de Rominho de Moura O chapato novo, né? Olha ele Olha lá o outro lá também Vocês podem esperar o inverno pra voltar Agora em janeiro vai voltar Olha aqui, ó É o hippie filho das flores Aqui, ó É a Tatiana, esposa do Clóvis ali E essa aqui é a Cleide, minha esposa Bom dia Olha aí Bom dia E o cheiro tá bom aqui, ó Tomou em pedra? É Você quer tomar um banho? Eu vou tomar um banho Então Tem garapé aqui? Não Tem um chuleiro ali Bom Isso Isso Vem aqui pra eu conhecer o seu favor Mas vai conseguir Olha aqui O Brandão tá arrumando aqui o suporte Essa é a ferramenta do seu Valmor Ah, ferramenta do seu Valmor É um cavador É Você tem que ter pra bater uma solda Mas aí você esquenta bem a ponta do letro E mete fogo aí Que vai Ah, a energia fraca? Fraca Puxa Mas vai indo, não Não, mas vai, vai, vai Você vai conseguir Deixa eu tentar aí um pouquinho Marcos lembrando aqui O tempo que ele soldava Trabalhava na serralheria Falta a escovinha de aço, né? Cadê os milhinhos com a escova de aço, né? Aço, faz Marcos lembrando aqui E aí, já soldou uns 10 ferros aí? E aí, soldou uns 10 ferros aí Marreta Martelo Nada Olha aí, ó Vem pra cá, pessoal Qualquer coisa A gente já faz alguma coisa E aqui é o nosso cantinho De operar o fogão Fizemos aqui a nossa cozinha, olha Nosso balcãozinho aqui, ó Balcão chique, ó E aqui, ó Uma saladinha Polenta Arroz Feijão Carne A carne E aqui é o Viradão Viradão Olha aí Tudo que sobrou de ontem A gente jogou dentro da canela Fritou ovo Rebolou aí dentro E surgiu isso aí, né? Fez essa delícia aqui Com muito tempero Bom que só Isso aqui é na 319, pessoal Como é que fica? Bom que só Ai, ai É Aproveitando aqui Esses dias Que já já Voltaremos pra Porto Velho A casa E é isso Deus abençoe vocês O almoço De vocês E vem pra cá Pra 319 Passar aqui uns dias Sentir aqui A poeira Que agora Tá uma poeira doida Aqui, ó Mas se quiser vir No início da chuva Mas Fresquinho, né? Aí eu fui Corracheiro Depois fui Soldador Fui Serranheiro Depois fui Vidraceiro Depois Cavador de poço Depois Agora Estou por cá Agora É emarajá Tentando a viajadinha E tal E auxiliando os companheiros Que precisam de solda Tá vendo aí? Já soldando esses três Tá vindo mais ali Pra soldar Abração aí Vem pra cá Obrigado Hora do rango Hora do rango Muitos lugares Vem pra trás Que vai virar Toreiro Clóvis já Dois Três Terminou aqui Ah Não tá Fim ali Ele nem queria Tá fundando Ou eles arrumam Eita Pois é Olha só Enquanto ele tem dois A Tati tem quase nada Ali Pra não ter trabalho Adotou Pra não ter trabalho De lá outra vez Aqui nós temos um visitante O seu Gaspar Gaspar Ele anda na Kombi Sara Tuani Sara Sara Tuani Sara Tuani Tá aqui almoçando Com a gente hoje Tá muito boa Boa Eu não fui embora E não deixo eles ir embora Pra mim não precisa ir embora Eles voltam daqui Ali na região do castelo Tem um varador Com a italianha de febre Um ramal de madeireiro Aí vocês vão usar Esses pneus Aí ele tá indo pra lá Ele vai Essa câmera aqui Que eu ganhei Eu acho que dá Não sei Eu ia cortar ela Mas tá zerada Ô amigo É o que é que o senhor Também eu Sei lá Tá bom amor Que nada Que é grandão Ô gratidão Não corta também Que você não cortou Olha aí Olha aí Ainda não dá Não dá Legal Chique Essa derra vai dar certinho Vai Mas dá pra dormir Não é terminado Isso aqui é roupa de ir pra igreja Aí eu falei Gratidão Um dia eu vou dar pra alguém Que não vou cortar É mãe Uma gratidão Alô Segundo tempo Né Aqui Tá muito difícil Pois é Ai graças a Deus Barriga cheia Sombra e água fresca Agora eu vou fazer uma manutenção Pô Pega a manutenção ali embaixo Com a camisinha Sara Faz seis anos que eu não faço uma ultrapassagem Cara né E o povo não fica bravo por isso Eu aqui na Que a estrada mais nervosa do Brasil É a Cuiabá-Santarém Ou a 364 Que os granelheiros são nervosos E é uma pista só né E olha que olha que o retrovisor dá dó Eu paro Tem que precisar parar Se pega a hora que eu paro Se para um ou dois Tem que parar pra conversar Hum Cochou Esse suporte é planológico né É isso aí Olha aí Olha aí Onde é aquele que botou o celular Pois é Sob medida Ele vai pegar o martelo ainda pra bater Ah é Falou Ele já tava arrumando Parado lá em casa Meio estressado De não fazer nada Não vou tragar Com o PNM Porque vem de PNM Aí faz muito Não Mas vai dentro de PNM E quanto você roda nessa combinha? Sessenta? Sessenta? Oitenta? Quatro É Quatro Ela faz quatorze Por causa do cabelo tá pra baixo É que tem direito Não precisa empreender Porque ela não tem Mas eu acelerando mesmo Quatro Quatro Agora aqui O PNM nem mexe É né Aqui eu venho bem Mas o senhor não tem nem pressa né Onde tem esse buraco pra passar Tututututu Ela passa assim Mas pra que pressa? É igual a tartaruga O jabuti Por que ele não tem pressa? Ele já carrega a casa nas costas Na costa Não tem pressa pra quê? Chegar no destino pra quê? Porque o destino só é um motivo O bom mesmo é a viagem Chega no destino vai querer continuar viajando Você viu o adesivo que tem ali atrás? Não 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 tem impressa Isso tem em casa É Não sei se alguém tem do jeito em adesivo Não Não tem nada rapaz Nós tá Uma pouca vergonha Eu e esse Amarelento aí Mas nós já tem que criar vergonha na cara Faz tempo que era pra ter feito Criar um Né? Qual é o nome da caravaninha de vocês? O meu é a Estrada Sem Fronteira E o do Clóvis É Clóvis E a Jumbiraca Pronto O país da desivo Do Clóvis É Jumbiraca E a Estrada Sem Fronteiras Tem que fazer O ano passado No inverno Eu gostei Um randoninha Estrada de Ariquemes Porém O Andalão Em busca do sonho Que legal E o senhor Tava mais fácil ainda Porque o senhor Mexe com o gráfico Não E tem amigos que faz Tem amigos que faz Agora já vai Fazer É pro adesivo Dez uma história, né? Não É bom E cada amizade que você faz É um adesivo Que você põe ali Onde você encontrou E tal As caras Já estão pondo adesivo Um em cima do outro Pois é Refrigerante Enquanto eu chego em Rorãi Me encosto Ela na TW Que é uma transportadora Como eu fui o primeiro Carreteiro da empresa O velho já morreu Tudo E o menino Nunca vendeu O primeiro cavalinho Que eles compravam Eu fui o primeiro Carreteiro da empresa Aí eu chego lá Eu pego o cavalinho Nem para nada Para o TR Encosto Vou lá Pego o cavalinho Vejo óleo Água Dou uma olhada Troço bateria E tal E vou carregar E não combinamos nada Aí faço viagem para a Venezuela Dou quatro, cinco viagens Para a Venezuela Daí vou lá para o escritório Vejo quanto eu tenho na casa Arrumo ela E volto viajar de novo Isso é viver Cara, é muito show Isso aí Aí lavo, dou uma pulverizada Choco as baterias Dou uma pulverizada No caminhão Escolto no mesmo lugar Do conjuntinho No tunelo E vou embora E fica lá parado Ninguém mexe Ninguém anda ali O ano passado Quando eu fui pegar Eu estava com quatro pneus novos Que a irmã mandou colocar Sem eu saber Na hora que ele nem fala comigo Eu dou as ervas Vai falar pelo zap E a fronteira agora abriu Eu estava com ele Ele comentou comigo Falei aproveita Está entrando mais de 300 carretas brasileiras Para a Venezuela agora Falei o preto Falei o pretinho para a Valência Você vai e volta a carregar Do dez mil dólares Então eu estou chegando A gente ganha dez por cento Mas ganha mais na venda de petróleo Que eu abasteço a vinte e cinco centavos Lá dentro E os tanques tudo é grande Eu vendo a base de mil litros Cada viagem De óleo aqui no Brasil Deixa só a mesma quantidadezinha Para cortar E aqui de novo Pau Pau na máquina, meu jovem Gaspar Nós não tem que ver Que ninguém gosta de viajar Para a Venezuela É difícil a jacareteira Eita Que boa ideia Nós tivemos dessa saladinha Salada é vida Mas tem um que fala Que é só para o grilinho Pode ficar a vontade Tá tampada lá Por causa do biju Rorando lá Tomara E essa noite Na volta de as três da manhã Batei no vento Ele vai seguir Calhado Calhado Acabou Dar manutenção Na sarinha Lá no calcão Lá eu passo O que o amigo Está fazendo Não pode sobrar Ei, a mamãe A gente vai almoçar Na casa dela Vamos almoçar E os meninos estão por lá E a mãe vai botando comida Não pode sobrar nada E pau, pau, pau Aí que a mamãe vai almoçar Lá em casa Se o menino estiver por lá E se a mamãe Vovó Tem que comer Não pode sobrar nada E vai botando No prato dela Vai botando Vai botando Não, para, para, para E ela É, mas é Brincadeira, né O Marquinho O Marquinho Que é o mais brincadeira Lá de casa Opa, que é tão curto, né É Toca do ladinho Aí, tá bom O Marquinho Que não é Marquinho É Marcão Isso Pode servir aí Seu Gaspar Mostra aí O que? É Pegue, irmão Por favor, aqui, ó Obrigada Nada Pois é, meu amigo Né Só graças a Deus Eu tô com a tauta preta A beca Mas Não pode tomar todo dia Muito, né Não, o médico O que o médico falou Ia me matar de forma É Ele disse que era você Parar com tudo Industrializar Eita Mas eu tô comendo O que? Tem uma saladinha? Tá bom Uma saladinha, né Mas daqui a pouco Nós vai lá no rio Tomar um banho Naquela areia lá hoje Na areia? Na areia, hein, mãe Tem mais areia que água? Ah Eu nunca vi Um rio tão baixo Como estão agora Pois é Alguma coisa Tá acontecendo Eu acho que o homem Tem que parar de brincar De Deus É Né É tudo pelo dinheiro Meu amigo A coisa tá difícil Tudo pelo dinheiro Agora tu falou Bom que sobe Ô, rapaz Esse é um arco bonito Não sei nada, galera aqui Aí, amor Pode ser, mano É pra você Tô cheio, cheio, cheio Agora é aquela hora Tá canequinha Tô comendo É Onde faz mais uma cadeira Dessa, amor? Paulista é chique, né Rapaz, isso aqui Toma água com gai É E deixa eu dizer pra você A cadeira dele aqui, ó É De diretor de cinema É, isso aí Só fica Não E tem hora que ele fala Eu vou ali dar uma manutenção Aí joga uns colchão Que ele tem debaixo da caminheta Que não pensa que não Ele tá doido E lá na casa dele Que ele faz a mesma coisa Aí E lá ele cria um cachorrinho O cachorrinho senta E deita do lado assim Ele ajuda aí, ó Cachorrinho ajuda aí, ó Olha aí, ó Pessoal Todo mundo triste Depois do almoço Ó O irmão Marcos Mais a irmã Cleide De Porto Velho A pressão tá caindo assim Tá o curto Seu Brandão Lá de São Paulo Seu Gaspar Seu Gaspar é de onde, seu Gaspar? Roraima Roraima Caracaraí Caracaraí, Roraima E aqui tá o Crovão Eu E aqui estamos nós Aqui, ó Fazer igual a minha irmã Falando, é o Xambregado Aí aqui tá assim, ó Ele é de Xambre Nosso acampamento Que debaixo das árvores aqui, ó O vizinho Estão por aqui Esperando a chuva Mas não tá chovendo aqui Não quer chover Tá difícil, hein? Alguma coisa Tem que acontecer Pro ser humano Voltar novamente A se reintegrar em família Que a coisa degringolou Perdeu pro mundo Mas tá igual papel no vento Voltar pra que lado vai Enquanto o ser humano não pôr Deus dentro de casa Acabou, véi A gente já lembra, né? Na época dos nossos pais O véi O véi tinha um sonho na vida Era ter um O sonho do véi era ter Um sítio O dia que ele tivesse no sítio Ele ia viver o resto da vida dele E sair só desfrutando Realizou o sonho dele É um sítio O jovem O jovem quer comprar um caminhão Antes ele compra um Antes dele comprar um Ele já tá olhando pra dois, três Quando ele quer comprar o pátio Pra pôr o caminhão dentro Depois ele acha que o pátio é pequeno Porque ele tá comprando outro caminhão Que tá desói no outro Porque o frete não sei de onde E não para, véi Ninguém mais tá satisfeito Uma ambição Sem medida É poucos os seres humanos Que proceda perto dele Ele fala Olha aí, né, amigo Eu tenho um sítiozinho Que tô realizado É poucos os que falam isso E a jabiraca, né, Cláudio Tem a jabiraca Ela vai e volta Vai e volta Tá realizado Tá bom demais Tô feliz É poucos Eu tô realizado com a Sarah Eu com a Sarah A Sarah é tudo A Sarah é até mais Do que eu imaginava Na minha vida Leva onde o senhor quer ir? Não, e ela é boazinha Eu faço artesanato às vezes Pra me ajudar E ela que vende pra mim Não é eu não Eu sou péssimo vendedor Eu faço mais presente Do que vendo A Sarah não A Sarah é boa vendedora Então Aonde ela passa Ela já desfila Chamando atenção Já chamando atenção A hora que ela apontou lá Eu já vi ela A apontícia não me para Dentro do Brasil Pra pedir documento Há seis anos Desde quando eu peguei ela Enquanto para pra me dar Um mamitex Pra conversar Pra tirar fotografia Não para Para pedir documento Estou realizado Quero Tá bom 76 anos Eu e a Sarah Estamos bem Quero mais nada não Só você que está velho mesmo Marco Está com quanto? Cinquentinha E vai chegar lá também Mas está acabado Mas para com a Coca-Cola É verdade Só comei três goles Três golinhos Fala pra esse aqui Não, mas a Coca-Cola Aqui é só uma vez por semana Só de vez em quando A gente compra só uma vez por semana Aí compra pra semana inteira Só de vez em quando Aí compra pra semana inteira Eu tomo isso aqui Mas isso aqui pra mim Já não é bom Porque está do rinho É? Eu tenho que parar então Porque eu gosto de água Tem gás É bom É ruim pro rinho? É ruim pro rinho Parei de tomar Não é que está na época de velho É a época de parando Tipo parando E isso Porque Já a gente sai desse planeta Né? É O seu Valmor Dei 77 Né? Esse tem 76 Esse seu Valmor É um ano mais velhinho É Só que o seu Valmor Já interrompe um pedaço Já Já Só tem um Só tem um braço É Uma parte já foi Eu também já mandei Um pedaço embora Ah é verdade Serraria? O dedo Rapaz Esses dois aqui Foi uma serraria Num cabo de aço Prensado Meu Deus Esse aqui foi um acidente de carro Alguém de vocês conhece Cacoal? Eu sou vizinho de Cacoal Já ouviu falar nos Lenz lá? Já ouvi falar Eu fui motorista do Zé Lenz Nos anos 80 Puxava madeira pra serraria imperial Dei quatro viagens Eu não aguentei Os caras são trabalhadores demais Eu não aguentei não Dei quatro viagens Eu falei Zé Lenz Eu não trabalho com vocês mais não Ou porque aí vocês não Vocês são trabalhadores demais É pra parar Falei lá Então eu pego caminhãozinho Puxou Foi aí que eu peguei um Ford dele E vim puxar cerveja aqui um tempo Essa estrada era assaltada na época Eu fiquei puxando cerveja De Manaus pra Gojarabiru Aí ele precisou do Fordinho lá na Tóra Que deu uma melhorada no trabalho Lá me chamou pra lá Cheguei lá e falou Ih, vamos trocar carroceria? Falei não Troca de motorista também Vou ficar na madeira com vocês Não sei se trabalha demais Pô, não quero não Aquele povo é trabalhador demais São capixaba eles Zé Lenz Nem sei se ele é vivo Eu já vi falar nele já Mas naquele tempo você chegou aos anos 20? 20 anos, 25? Por aí eu não Eu não olho muito Agora eu comecei a ir pra idade Depois de velho agora Porque todo mundo me pergunta Quanto tempo você já é aposentado? E aposentei agora Faz o que? Acho que eu não recebi 10 aposentadorias Aposentei por o tal do Lua Mas é luta, viu velho? Milionário Tô milionário com esse Lua É porque agora não me preocupo Porque é até mais vagabundo Eu exponho menos artesanato Já trabalho menos Já não A minha pressa já não tinha Já diminuiu O dia que eu parei de trabalhar O dia que eu parei de trabalhar O avivio dentro de casa Eu falo que foi difícil acostumar O dia que parei de trabalhar Vai, demorou Demorou dois dias e meio Meu terceiro já estava animado Já estava animado Já para não fazer nada Pois é Pois é Eu também queria, né? Todo mundo aposentado e eu não Meu Deus do céu Você está vendo que nós estamos do lado daqui? Tudo do lado de lá Tudo aposentado E eu do lado de cá só escutando O meu chega no quarto dia útil O meu dia três cai lá É pouco? Eu falo assim É pouco? É muito? Tá lá Não, eu estou milionário Depois eu me rir Para um salário mínimo Eu falei Velho, estou milionário Eu nunca tive um salário mínimo Sem fazer nada por mês Estou milionário Está ótimo Nossa A Sara está com uma pneusada boa Tanque cheio Saúde está boa Só com esse negócio da prediabetes Que a última viagem que eu fiz para a Venezuela Para o TR Foi a última Eu carreguei de leite condensado E agora inventaram um Que não é leite condensado É um composto não sei do que Mas parece leite Mas até o gosto é do leite condensado Então acho que estão matando os venezuelanos com isso Aí estão mandando para a Venezuela E carregaram Eu estou E ando carregar o caminho Falei Pô, isso é leite condensado Daí o chapo falou Ele é leite condensado Falei Ah, pôr uma caixinha dentro da gabina Para mim Ele pegou Pôs uma caixinha dentro da gabina Para mim Aí na Venezuela É muito longe os restaurantes Para a gente comer Isso está lá Está meio pichimbadinha Aí eu estou com aquela caixa lá dentro Meio longe Pá, uma água gelada Dentro da bulé E abri a caixinha E comecei E tomei uns Uns 15 De negocinho Daquele de leite condensado Comecei a passar mal Eu encostei E o caminhão Comboi parou atrás Eu estava na frente Porque os outros não conheci o caminho O que aconteceu? Eu falei Eu não estou bem não Estou mal Olha só aí pessoal Bichona chamando Na cincha E aí está Nosso amigo Gaspar Da Kombi Ripe Filho das Flores Olha aí Abriu ali atrás Organizou tudo Ele está pegando Ele está pegando aí A BR-319 Pegando bem na hora Que a caminete passou Olha só Vai com Deus Vai com Deus Havaí aí Devagarzinho Sempre 20 Sempre 30 Não tem pressa não 76 anos Viajando no Brasil Aí Na Kombi Eu estou vendo ele Ele